Arrastão no sudoeste, menores agem de madrugada e fazem a festa. A reportagem é de Maíra Guedes. Pelas imagens da câmera de segurança é possível ver duas pessoas entrando no comércio. Repare que uma funcionária de um outro restaurante percebe que se trata de um assalto e sai correndo. Os bandidos ficam menos de um minuto no local, saem e cometem mais um crime. O restaurante e a lanchonete que ficam na quadra 100 do sudoeste funcionam durante 24 horas. Os dois foram assaltados logo no início da manhã. Os funcionários suspeitam que sejam dois adolescentes. Os criminosos chegaram aqui no comércio por volta das 5 e meia da manhã. Não havia clientes, apenas funcionários. Eles estavam com os rostos cobertos e usaram uma faca e um revólver para ameaçar as vítimas. Primeiro, vieram nesse restaurante e roubaram 600 reais que estavam no caixa. Depois, seguiram para a lanchonete que fica logo ao lado. Pegaram mais 400 reais. Só que a dupla achou o valor em dinheiro pequeno e fugiu levando mais seis celulares. Essa funcionária conta que os bandidos estavam agressivos e a todo momento ameaçavam as vítimas. Falaram que não era para olhar para a cara deles, para não reconhecer, porque caso a gente falasse que teria sido eles, ou identificasse, eles iam voltar e fazer coisa pior. Ela acredita que o assalto tenha sido cometido por moradores de rua que vivem perto do comércio da quadra. Eles ficam para lá e para cá, para lá e para cá. Inclusivemente, a gente tem até medo de falar as coisas para eles, tipo, ele sair daqui, né? O medo deles voltar ou pegar a gente na parada, fazer alguma coisa. Com certeza, eu acho que esse assalto foi para comprar crack, que eles são usuários, né? Pelo menos, mas outras três lojas deste mesmo comércio já foram alvos de ladrões. Gassan é dono de uma delas, um restaurante árabe. Ele também suspeita dos moradores de rua. Para o empresário, eles, além de cometerem os assaltos, também espantam os clientes. Os clientes, eles têm contado para a gente algumas histórias, né, de opressão aqui. Então, eles param o carro, eles ficam com medo de descer do carro, né? Hora, eles descem, são abordados pelos mendigos, né? E, assim, acaba causando um estresse tanto para o cliente que deixa de vir aqui, como para a gente que, como qualquer estabelecimento comercial, precisa faturar, né? Todos estão com medo e pedem uma providência. Nós estamos nos juntando, né, que os donos dos empreendimentos, para levar um pedido para a polícia e para a administração para que seja feita alguma coisa, né? Porque, do jeito que está, a tendência aí piorando. Brasília ainda não encontrou uma fórmula para resolver a questão dos moradores de rua espalhados por todo o Distrito Federal. Não, não é só aí no Sudoeste, aqui no plano, ó, por exemplo, está cheio. No centro de Itaguatinga, está cheio. Vem cá, ô, Magrão, mostra aqui que eu estou falando que está cheio, mas, ó, está aqui, ó, está cheio, está cheio. Vou repetir o que o Magrão não mostrou, tá bom? Aqui no plano, está cheio. Em Itaguatinga, está cheio. No Sudoeste, está cheio. Não encontramos ainda uma solução para isso. Essa que é a verdade. Eles continuam incomodando e incomodando muito. É um problema social enorme, um abacaxi imenso, que não se encontra uma solução. Eles deitam e rolam mesmo por onde estão. Agora sim, Magrão, se aperta o botão e mostra o Sudoeste, a ação, mais uma vez, dos que os comerciantes alegam ser de moradores de rua. Misturados quase sempre com menores, né? Os menores sempre estão juntos, porque os maiores jogam sempre na costa dos menores, porque sabem que com os menores nada acontece ou pouco acontece com eles. Que não foi diferente nesse arrastão no Sudoeste. Deitaram e enrolaram. Pegaram 600 de uma loja, 700 de uma lanchonete, caminharam mais um pouco e pegaram mais 600. Ou seja, um arrastão no Sudoeste, pegando grana, pegando dinheiro, quase sempre para a compra do crack, para a compra da cocaína, para alimentar, na verdade, o vício das drogas. O balanço acompanha na torcida de que realmente esses comerciantes possam se unir, porque unidos eles ficam bem mais fortes, e levem esse documento até a administração regional, até a administração do Sudoeste e também ao comando da Polícia Militar da República.